A Carta de Tiririca pega fogo e não sobra nem um livro. A Carta da TV Brasileira são cada vez mais piores. E a Listeu estreia um novo programa. Polícia faz greve na Bahia. E os bandidos antecipam a folia. Bispo de Macedo exorciza mais um. Mas tem Exu pra todo lado. No novo estupro do BBB. O Doninho Pambial. E é a força. E no nosso quadro, Claudete Troiano, por onde anda? Bando! Essas e outras notícias você vê aqui agora. No circo pirata. Tá começando. A Casa do Deputado Tiririca. Pegou fogo na noite de ontem. Queimou todos os livros. Eram dois. O último livro. Um dos livros. O deputado não tinha acabado de colorir. Pois é, eu estou preocupado com as tardes da televisão brasileira. As tardes estão cada vez piores. Porque agora já não bastasse. A carmiceira da senhora. Abrão, nós temos agora a Galisteu fazer fofoca, gente. Quem que aguenta isso? A Galisteu não deu certo. Foi grande de moda. Programa de auditório. Agora foi fazer fofoca. Hoje está aí nas tardes, minha Nossa Senhora. Adriane, que analisei aquela loira que foi de Ailton Senna? Isso. Fazendo fofoca? Fazendo fofoca. Oxe. Na Band? Na Band. Que agora é... Você falou que agora a Band é da Argentina, né? Você tinha falado. Agora é, mas vamos passar para frente. Vamos sim. Olha, você que não pôde acompanhar as notícias aí durante a semana, a gente tem a notícia aqui na íntegra. E essa greve da Bahia? Justamente. Quando é essa, meu irmão? Eu ia falar disso agora. Essa greve da Bahia, sabe? Eu acho que é o seguinte. Essa greve é os policiais querendo ganhar um pouquinho mais. Porque eles falaram que por 1.900 por mês está difícil prender bandido, né? Eu, na verdade, achava que na Bahia não precisava nem de ser policia. Porque o povo não é muito alegre? O povo fica falando que o povo da Bahia não é tudo muito alegre, eu sou muito negunista, ele fica pulando um ano em pé na rua. Eu sempre tive essa imagem da Bahia. Entendi. É, o que acontece é o seguinte, eu vou explicar melhor. É que na Bahia, o povo, o povo quando chega lá na Bahia, né? O povo já vai com aquelas fitinhas, nosso senhor do Bonfimga, a linha, aquela fitinha é pra marcar quem é turista, fica mais fácil pra roubar, entendeu? E as músicas de lá tem tudo que ele mostra, põe a mão na cabeça, que é pra pessoa, que a pessoa já vai ensaiando a salta, já vai põe a mão, você tá entendendo? É, eu tô fazendo isso aí, né? Já põe a mão na Bahia? Já, sai com a fita até aqui, até aqui. Ah, e também não tem onde mijar, não tem onde mijar, é uma coisa, você tem que levar um sabor, é como diz a Adane Calabresa, porque não tem onde mijar. Mas eu tô preocupada, é que tem, hoje em dia você tem estrupa a todo lado. Ah, está bem. Nós temos o bispo Edmar Fierro, que ele diz, às vezes, quando cisma de exorcizar, de exorcizar as pessoas, claro que o senhor tem tirado todos os estrujos de todo mundo, mas ele pensa, pelo menos, de alguma das pessoas. É quem conseguiu mais um aí, né, Maurício? É verdade, Edmar Fierro foi visto, foi flagrado, foi filmado, tirando aí um viadinho do corpo do menino. O menino afirmava ser homem sexual, pediu pro bispo tirar dele o viadinho, e ele tirou o viadinho. Mas eu tô achando que na verdade não tirou, não. O menino depois de exorcizar, voltou com a voz mais fina. É porque o Exu, o Exu, ele era macho. Aí tirou o Exu, aí acabou, não tinha macheta nenhuma, é isso. Agora eu vou te contar uma, eu vou te contar uma agora, que tá pegando fogo nos bastidores. Diz que tá rolando um novo estupro do BBB. Ah, mentira. Só que dessa vez foi o bolinho, o bolinho comeu real à força. Gente, nos bastidores, eu sei que porque eu não fui preocupado com a cadeia da casa, eu tô preocupado, não é fora da casa. E não tinha câmbio espiando? Não tinha câmbio espiando, não tinha câmbio espiando, não é só o dedo da casa que ele fica lá puxando ali dos outros. Tadinho de Bial, por isso que terça-feira passada, no período de eliminação, eu vi Bial meio assim mancando, meio assim brocochouro. É, por isso, tá vendo? Olha, ele é pequeno, o bolinho é pequeno. Tá certo. Bom, e o nosso outro quadro, que é o nosso quadro mais importante nesse programa, em homenagem a você, Caldete Traiano. É, você que gosta de mandar beijo pra um monte de gente. É, um beijo pra você, Caldete. Mas por onde anda? Vamos, gente. Duvando. Duvando. Por onde que anda? Hoje mesmo eu fui lá jogando no Google, duvando mais agenda. Não sai, sai sem um, não tô entendendo. Poxa, hein, será que até escondida sai de uma calcinha? Ah, mas deve ser uma calçola. Resumindo mesmo, eu gostava daquela música, aquela... Eu quero te abraçar, do corpo inteiro te enroscar, não tinha uma lei de mão mais ou menos. E o meu só cedo, iaia, iô, iô. Canta pra nós. Meu iaia, meu iô, iô. Você é luz, é raio, estrela... Ó, um beijo pra você, Evandro, Caldete Traiano tá mandando. Acabou, pra ver? Acabou. Acabou, hoje é só, depois a gente vai. Aqui, boa noite pra você, boa tarde, bom dia, até logo. Ah, como é que é? Não gostou, não? Não gostou, não. Não vou falar nada, não? Não vou falar nada. Cadê? Fala. 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 Obrigado.